Aplausos 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 Bom, hein, falando em Belícias, o ano novo está pertinho Eu vou pra casa do meu filho chegar no interior Mas é todo mundo que está na casa do meu paparzinho Lindo pro meu, amor! Eu me morirei a tanto de novo Atenção, atenção! Falta só 15 minutos Para quê, afinal? Bom, isso eu já não sei, pelo relógio eu só tenho um ponteiro por 1 min Quantos? Faltam quinze para a meia-noite Ei! Bom, parece que chegou o momento de fazer as nossas boas promessas de ano novo Ah sim, eu vou precisar de uma lista pra escrever... Não, não, melhor a gente comer primeiro, depois que... Então só terias que... Espere um pouquinho, Chavo, já já a gente come! Bom, você concorda se eu comece? Esteja à vontade, Dona Florinda, somos todos ouvidos Bom, eu prometo que ano que vem eu não irei mais bater no seu madrugue A menos que ele me dê motivos, é claro Em segundo lugar... Pera um momentinho, a que motivo você refere? Bom, são motivos, se por exemplo o senhor bater no Kiko Bom, mas a senhora está muito enganada, eu nunca enganado eu bati no Kiko Ou que se negue ter batido nele Em segundo lugar... Dá pra fazer o meu meu pedido pro senhor madrugue me bater mais? Bom, eu prometo que ano que vem... Terá doze meses Bom, eu prometo que ano que vem terá doze meses Não, quero dizer... Um ano que vem? Um ano próximo? Quero dizer no próximo ano... Vai dizer que no próximo ano vai ser um ano que vem, né? Está bem, está bem, prometo brincar com você Ai meu Deus, acabou Póximo, próximo, próximo Bom, eu prometo que no ano que vem... Vai virar só dez, Madrugue Nove... Oito... Sete... Seis... Eu estava dizendo que no ano que vem continuarei tendo o mesmo carinho para os alunos da minha escola Mas meu marido só fora boas conversas? Um momento, Chaves Um momento O fato de eu manter a mais extinta disciplina não quer dizer que eu tenho um grande carinho Ah, bom, então tá certo Em segundo lugar... Como eu não quero me estender muito... Senão vai bater no teto Ai, por favor, tesouro Me interrompe o que eu tenho que ser a minha espalha Eu dizia que como eu não quero me prolongar no ano que vem Eu lhe prometo seu amor em terra A uma pessoa cujo nome eu vou guardar no mais vazio do meu coração Vixe, pela madrugue Interessante Bom, agora soube, né? Sim, sim, claro Em primeiro lugar, eu prometo que o Chaves não irá comentar nos outros Vai cometer pelos outros? Não, Chaves, não funciona bem assim Então eu... Olha só, amor Ela tá vendo? Já começou Ai, tesouro Por favor Pio, você não vai me dar porque eu achei em talha antes disso É isso mesmo É isso Em segundo lugar, eu prometo pagar todas as minhas contas Estamos fazendo promessas que se possam cumprir Então se possam, eu posso ir pro seguinte É a minha vez, é a minha Vixe, tesouro, vamos escutar Eu prometo que no ano que vem eu vou emprestar todos os meus brinquedos e bruxar Ah, conversa fiada Chaves, 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 eu convido que tá te gravada Ele disse a mesma coisa no ano passado e não me deu nada Não é verdade, seu madrugue Acontece que emprestar o brinquedo pra ele e logo ele quebrava e chutava Eu? Você promete que se eu te emprestar o brinquedo você não vai mais quebrar e chutar ele? Sim, sim Então... Então tá, toma isso Calma, calma Calma, calma Calma, calma Calma, calma Fortley Estamos fazendo nossas boas promessas para o ano novo Então fui eu Que eu prometi que eu vou dar um tabu no Kiko Então vamos ver Calma, calma, calma Calma, calma Calma, calma O ano novo foi pra gente fazer promessas Como exemplo Não chamada na bruxa de cotidio Como assim? Não chamada na bruxa de cotidio Não chamada na bruxa Não chamada na bruxa Calma E pega o que tem essa bruxa Principalmente Calma, calma Calma, calma Calma, calma Calma, calma Calma, calma Calma, calma Silêncio, silêncio, silêncio Ai, meia noite Meia noite? Felicidade, adorador Meu tio Tchau Tá!! Tchau Tchau Vai, mãe Tchau Não, não, não.